Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Nos últimos vídeos aqui do canal, a gente tem conversado muito sobre construção de projetos e a importância da gente se nutrir de inspirações e referências para ter boas ideias e boas soluções. Então, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica de como encontrar boas inspirações. Bom, para começar, a internet é um lugar cheio de coisas muito maravilhosas e cheia de muita informação. E realmente, utilizar o YouTube e o Google são as ferramentas mais fáceis e eficientes para a gente encontrar ali bons projetos e boas inspirações. Na verdade, essas duas ferramentas são as que eu mais utilizo. E todo mundo sabe utilizar o bom Tito e o Google, né? Colocando qualquer palavra-chave ali, tu vai conseguir encontrar um monte de coisa sobre aquilo que tu tá procurando. Mais um local maravilhoso nessa internet que tem um espaço muito especial dentro do meu coração é um site chamado Instructables. O Instructables é como se fosse uma rede social, mas movida a projetos. Então, todo mundo pode compartilhar os projetos que já construiu, tem como se fosse um padrãozinho para te descrever o teu projeto e também acessar todos os projetos que a comunidade já construiu. E o Instructables tem um espaço muito especialzinho no meu coração porque toda vez que eu abro, eu passo horas e horas pulando de projeto em projeto, nutrindo cada vez mais a minha alma com muita inspiração. Existem várias categorias diferentes de projetos que tu pode encontrar por lá, mas tu já deve imaginar que a minha categoria favorita é a categoria de circuitos. A maior parte dos projetos que tu vai encontrar no Instructables, eles são muito bem construídos e os projetos, eles são muito bem feitos, muito bonitos, muito caprichados. Como, por exemplo, esse relógio magnético minimalista. Notem o glamour desta criação. E notem também a organização do passo a passo desse tutorial. Todo projeto que é postado no Instructables, ele sempre tem uma lista de materiais e uma lista de ferramentas que tu vai utilizar para conseguir construir esse projeto. Em seguida, vem as instruções, que são sempre muito fáceis de se compreender e sempre vem ali com uma imagem mostrando cada passo. E assim como você, eu também não tenho a maior parte dos materiais e ferramentas para construir esses projetos tão mirabolantes que tem no Instructables. Mas uma coisa que é muito legal é ficar investigando cada um dos projetos, fuçando como que as pessoas construíram aquelas coisas. E como elas encontraram as soluções para aqueles pequenos e bem específicos probleminhas que tinham ali. E investigar também o que tem por trás de um objeto tão glamouroso como esse relógio minimalista. Além de tutoriais, também existe a modalidade de videoaulas. E novamente, as videoaulas podem ser variadas com os mais diversos temas e novamente, vocês já devem imaginar que as minhas videoaulas favoritas são de circuitos eletrônicos. Esse aqui é um exemplo de um conjunto de videoaulas falando sobre LEDs e lâmpadas. Desde ligar um pequeno LED em uma pilha até controlar uma fita de LED ou instalar uma lâmpada controlada por um microcontrolador na sua casa. Para quem estava procurando boas videoaulas gratuitas para fazer, essa é uma ótima dica. Tem de tudo por lá e com certeza tu vai encontrar uma videoaula super legal sobre um tema que tu está super interessado. E é tudo sempre muito bem explicadinho para que todos possam entender. E é possível também acessar algumas categorias personalizadas. Como essa categoria que reúne todos os projetos de relógios. Em uma espécie de relógio awards. Que tu pode até votar no teu relógio favorito. Ou essa categoria que reúne 20 projetos incríveis feitos com Arduino. Os projetos do Instructables eles são tão diferentões que é impossível tu não querer saber como que eles foram feitos. E é muito bom que a comunidade do Instructables é muito ativa. Então sempre tem alguma coisa nova para te ver por lá. Agora o lado negativo é que o conteúdo ele é todo em inglês. Então tu vai precisar ter uma noçãozinha básica de inglês. Ou tu também pode utilizar o teu Google Tradutor para te ajudar nessa. Eu quero convidar vocês a contarem aqui nos comentários sobre alguns projetos mirabolantes que vocês já construíram ou que vocês já viram pela internet. Caso vocês tiverem algum link ou algum vídeo deixem ali também para a gente ir fuçando e trocando essas ideias. É muito importante mantermos a nossa mente sempre nutrida. Por isso vamos compartilhar das nossas inspirações. E é isso aí. Um muito obrigada a todos e um muito obrigada muito especial aos nossos queridos membros do canal. Torne-se você também um membro do canal. Clique no botão aqui embaixo e confira os benefícios de ser um membro. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.